Mas na casa de Deus, cada um é de um jeito Igual os pregadores, cada um Deus é de uma forma Queria eu, pastor, ter a disposição e a graça que o Jumar Fiusa tem pra pregar Como que ele consegue, pastor, pregar daquele jeito todo dia? Irmão, fica espontado, irmão, vendo o Jumar pregar E quando ele faz assim... Irmão, que coisa é aquela, irmão, de Deus? Eu vi um vídeo aqui dele pregando, pastor, que negócio foi aquele? Mas é o jeito dele Eu queria muito pregar igual o pai Bento Pastor Genival Bento Eu queria muito fazer igual ele faz Na verdade, o Bento nem pregar precisa Só dele chorar, a gente já chora Ei, 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 ei Ei, 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 pega fogo na igreja Cada um tem o jeito Então quer saber de uma verdade? Deixa o teu colega adorar do jeito que ele quiser adorar Queria pregar igual o Ângelo Galvão faz O cara tem um pulmão terrível Deixa o negrão pregar Deixa o negrão pregar O bando da roupa que ele vai pregar O Jesus Cada um tem um jeito Quando eu comecei a pregar Eu comecei imitando os pregadores Da minha época de menino Porque eu achava que pregador tinha que ter voz grossa Aí eu comecei imitando o Pastor Gilmar Santos Meu Deus, deixa eu ver Caia neve na igreja Acontecia nada Aí eu saí do Pastor Gilmar Fui imitar Gesiel Gomes Fazia igualzinho Cordeiro de Deus Cordeiro do Pai Cordeiro que vem Cordeiro que vai Cordeiro de cima Caia neve na igreja Eu queria chegar aqui no altar Pegar paradinho Muito sério Eu queria chegar aqui e ficar assim Meus irmãos É hoje Mas não é meu Eu tenho que ser o que eu sou Em qualquer igreja que eu prego A primeira vez que eu preguei aqui Que o nosso bispo me enviou pregar Eu liguei pra casa A caminho da igreja no domingo E falei Amor Eu estou indo pregar no Brás Estou nervoso Vou pregar perto do bispo O que eu faço? A minha mulher falou Só não queima a gente Não fecha a nossa porta não Mas seja você que Deus é contigo Segura a mão de quem está ao teu lado Segura aí Diga a ele Não se preocupe Se tem gente que não gosta Seja do jeito que você é A pregação do pastor O pastor foi um lembrete poderoso De que Deus usa cada pessoa De um jeito especial Nossos dons e habilidades São instrumentos nas mãos divinas Para cumprir seus propósitos Diga a ele Obrigado.